A inauguração foi em uma solenidade com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Desembargadora Adalberto Jorge Xisto Pereira, na tarde da quarta-feira. O novo Fórum de Marmeleiro tem pouco mais de 2.200 metros quadrados de área construída e foi licitado por 6 milhões e 300 mil reais. O recurso é do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. É um prédio moderno que tem novas salas de audiência, local para a Ordem dos Advocados do Brasil, para a Defensoria, para o Ministério Público, e um prédio extremamente moderno, inclusive, como eu disse, de acessibilidade àquelas pessoas que necessitam de cuidados especiais. O local abriga sala para o Tribunal de Júri, salas de audiências, conciliação, secretaria, juizados especiais, banco, assessoria, OAB, sala dos oficiais de Justiça, psicologia, defensoria pública, salas para juízes, dos cartórios, das varas cível e criminal, cartório cível e distribuidor. A nova estrutura fica no bairro Santa Rita. O prédio irá atender todas as necessidades dos municípios da comarca, que abrange Marmeleiro, Renascença e Flor da Serra do Sul, com cerca de 25 mil habitantes. Durante visita ao Sudoeste, o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná também visitou as obras da construção do novo fórum da comarca de Francisco Beltrão, previsto para ser concluído no final de 2022. O fórum mais moderno do estado do Paraná, até o presente momento, é o fórum de Francisco Beltrão. É um fórum que provavelmente ficará pronto no final de 2022 e também atenderá todas as cidades daquele grande município e todos os munícipes da região.